E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo. Nesse vídeo é a nossa série Craft Lenda. Pra quem não sabe, eu lancei essa série vai fazer há algum tempo, né? E essa série tem uma coisa diferente, é que o horário padrão dessa série ela é postada lá para as 18 horas da noite, né? Enquanto os tutoriais aqui do canal, no horário normal, às 7 horas da manhã. Então você do outro lado, né? Fique sabendo que essa série tem essa exclusividade da gente postar lá para as 18 horas, beleza? Bom, já quero avisar pra vocês que essa lenda que muitas pessoas contam é bastante macabra porque envolve assassinato, tá? Eu não sei dizer se essa história é real sim ou não, mas eu achei interessante contar pra vocês essa história. Como se diz, é uma lenda. Ninguém sabe se realmente aconteceu sim ou não. Mas eu deixo vocês do outro lado julgarem como quiser, beleza? Então, vamos lá. Há um bom tempo atrás, foi lançado um servidor de prisão. Pra quem não sabe o que é um prisão, é um servidor de prisioneiros onde você vai ter que ficar upanto de nível e mudando de cela. A versão clássica é isso. É meio que vocês vão perceber que é tipo um facção, né? Mas é um prisão de falar a verdade. O visual do servidor é como se fosse realmente um presídio de falar a verdade, né? Mas vamos lá. Quando lançaram esse servidor, muitas pessoas começaram a jogar nesse servidor. Alguns youtubers também começaram a jogar. Só que tinha uma coisa diferente nesse servidor. É que tinha um jogador específico que comprava VIP pra muitos e muitos jogadores. Pra vocês terem ideia, essa pessoa que comprava VIP, ele tinha uma preferência. E com certeza vocês já sabem qual é a preferência. De garotas. Não importava se era homem, passando de mulher ou era menina bem novinha. Ele sempre comprava. Em troca, ele pedia o contato pra essa pessoa. Naquela época, ninguém ligava pra uma coisa de assédio ou mesmo preconceito. Porque nós estamos falando lá em 2013, 2014. Naquela época, ninguém pensava nisso num jogo quadrado. Então vendo isso, as pessoas nem ligavam. Elas passavam realmente o Facebook e até o telefone da casa. Essa pessoa pegava as informações das meninas e ligava para as garotas. As garotas, sendo inocentes, atendiam a ligação, perguntavam quem era e ele falava, se apresentava como um rapaz. Bom, os relatos das garotas que receberam esses VIPs, elas falavam que a voz do rapaz era bastante grossa e não era de criança. Muito dessas garotas percebiam que quem estava falando no outro lado era uma pessoa velha, de aproximadamente 30, 40 anos. Bom, caso vocês queiram saber qual era a conversa que ele conversava com as garotas, era praticamente sobre onde ela morava, quantos anos ela tinha, trocava altas ideias. As garotas inocentes passavam todas as informações porque elas achavam que era uma pessoa pra confiar um melhor amigo. Só que um dia aconteceu uma coisa estranha. Uma das garotas que jogava no servidor não entrou mais. Poucas pessoas notaram que a garota tinha sumido. Muitos acreditavam que ela tinha encontrado outro servidor ou mesmo já tinha abusado de jogar naquele e tinha procurado outro servidor. Só que aí que tá. Não só essa garota começou a sumir. Começou a sumir quase todas as garotas do servidor. Passava dois, três dias, sumia mais uma garota. Os garotos do servidor começaram a achar estranho porque tinha uma certa quantidade de garotas e agora começou a sumir. E olha que naquele tempo o Minecraft tava muito em alta. Então era meio que tipo difícil isso acontecer. Um dia uma garota chamada Kathleen, ela decidiu fazer uma denúncia para a própria moderação do servidor explicando que o rapaz que tava dando VIP de graça pra algumas pessoas estava abusando de alguns jogadores e estava ameaçando. A moderação do servidor pensou que era uma denúncia falsa e não aceitou. Mas é que tá. Algumas garotas começaram a reportar a mesma coisa dizendo que o cara era um abuse, era um pedófilo e essas coisas todas. Como já estava juntando a quantidade alta de denúncia contra o rapaz, o dono do servidor decidiu banir o mesmo do servidor. A conta dele foi banida e todos os VIPs que foram dados foram tirados de todos os jogadores. Mas olha só, se passaram-se um, dois meses depois e misteriosamente uma nova conta com outro nome apareceu dando VIP novamente. E o procedimento era o mesmo, para ganhar VIP era necessário a pessoa ter passado alguma rede social ou mesmo telefone. Pra vocês terem ideia, a moderação do servidor baniu muitas e muitas contas que essa pessoa criava no servidor só pra pedir telefone ou mesmo o Facebook dessas pessoas que passavam em troca de VIP. Teve um tempo que o servidor começou a aconselhar a não aceitar pessoas que oferecem VIP de graça por seu e-mail, telefone e por aí vai. Um dia, um familiar vendo o que estava acontecendo com a filha, decidiu investigar o caso e ver o que realmente estava acontecendo. A garota estava sendo ameaçada por um rapaz, dizendo que se por acaso ela contasse pra família, ele ia atrás dela e ia matá-la. Ela com medo decidiu não contar aos familiares, mas como os familiares descobriram o que ela estava passando, decidiu investigar o que estava acontecendo com ela. Percebeu que o rapaz tinha as informações dela, do Facebook, telefone e até os e-mails dela que ela utilizava nas redes sociais. A família da garota vendo isso, decidiu levar o caso para a polícia e a polícia começou a fazer as investigações. E bom, eu não vou ser mais técnico, falar a verdade, porque a história ia ficar um pouco mais longa e a intenção da série é só contar a lenda mesmo. Mas vamos para o resumo, o resumo é que encontraram o rapaz, o rapaz tinha na faixa de 48 anos e ele tinha mais de 156 vítimas dele e a metade eram garotas. E vocês acham que acabou por aí? Não, infelizmente no quarto dele tinha resto de corpos de garotas. Sim, provavelmente a primeira garota que sumiu do servidor foi a primeira vítima dele, ou será que seria a segunda? Ele explicou como ele fazia as vítimas dele. Ele entrava em um servidor de Minecraft que estava sendo popular, trocava ideia com as vítimas, oferecia algumas coisas em troca, e em troca ele pedia só o número de telefone e o e-mail dessa pessoa. As vítimas não vendo a importância dessas coisas passava tranquilamente, ele oferecia os vips para essa pessoa e depois de um tempo ele começava a ameaçar, pedindo foto de nude, pedindo encontros e essa pessoa era obrigada a fazer. Caso não fizesse a metade das coisas, ele pegava as informações da garota e postava tudo na internet, marcando para os amigos da garota e principalmente para os familiares. As vítimas desse canalha eram garotas de 12 a 16 anos. Ele falou também que as metade das vítimas dele, ele fazia dentro dos servidores de Minecraft. Bom, depois disso eu nem preciso explicar o que aconteceu depois dessa coisa, né? Sim, infelizmente o Minecraft começou a ser visto em uma visão um pouco diferente, uma imagem negativa, porque no mundo do Minecraft todo mundo sabe, não existe lei. Mas atualmente a Monjong está tentando fazer algumas alterações na própria plataforma, tentando melhorar e trazer a origem do próprio Minecraft. E agora eu deixo a pergunta para vocês. O que aconteceu com essas garotas? Será que elas foram mortas? Ou será que elas meio que abandonaram o Minecraft e se afastaram disso tudo? Bom, esse caso estarei deixando para vocês mesmo comentarem. E caso vocês queiram saber como está o rapaz que fez isso tudo, bom, infelizmente ele foi encontrado morto e enforcado. Agora, por que e como? Bom, isso a gente nunca vai saber, porque o que eu contei para vocês é uma lenda. Então, vou terminando mais um vídeo por aqui. Tomara que tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreva-se no canal e até mais. Tchau. Tchau.